Salve nerds galera, no vídeo de hoje vamos falar de Marvel, vamos falar sobre a tropa alfa aparecendo no UCM e ela não vem sozinha, pois é. A gente teria também aí o Doutor Destino aparecendo, de uma maneira bem interessante aí. Também teremos aí a morte de um guardião da galáxia que eu já trouxe aqui. E mais, a gente também tem algumas notícias aí sobre Deadpool e o Homem-Aranha. Pois bem, se inscrevam no canal, compartilhem para ajudar, deem uma moral no Padrim por apenas R$1, temos página no Face, canal no Discord, fale lá comigo se quiser e bora para o vídeo. Vamos começar falando sobre tropa alfa. Pois é, porque algumas fontes aí do portal de notícias Bounding into Comics estão relatando que a tropa alfa apareceria em um filme junto com Wolverine e Hulk. Pois é cara, lembra daquele rumor mais antigo que teria um filme aí entre o Wolverine e o Hulk? Pois é, essa ponte aqui praticamente corrobora, né, aquele rumor anterior. E mais, parte do filme já teria meio que sido rumorizada também aí. Basicamente o Wolverine estaria fugindo do projeto Arma-X, ele já teria escapado aqui, mas não seria há muito tempo. E a tropa alfa está no encalço dele, a tropa alfa que vai atrás do Wolverine tentar resgatar ele. E o Hulk, não me pergunte como, mas ele entraria aí no meio dessa parada. Pois é, não me pergunte como. Lembrando que, também segundo o rumor, seria a versão original da tropa alfa, que é o Guardião, Estrela Polar, Aurora, Sasquatch, Xamã, Pássaro da Neve e Pigmeu. Pois é, cara, vai ter o Pigmeu num filme, eu não acredito, eu vivi para ver isso. Pigmeu num filme, cara, que bizarro, que coisa bizarra. Enfim, bem interessante isso daqui, principalmente pelo Wolverine e o Hulk, eu acho que ninguém está hypado na real para o tropa alfa aparecer em algum lugar, porque eles não fizeram sucesso, isso que é verdade. O tropa alfa é um Vingadores do Canadá, uma versão bem esquisitona lá, mas enfim, alguns personagens até fizeram algum sucesso, mas a maioria é um flop gigantesco, né? É Pigmeu que o diga, mas interessante que pelo menos isso é um ponto a mais, né? Para aquele rumor do Wolverine e o Hulk aparecerem em um filme do UCM juntos, pois é, né? Enfim, vamos esperar aí para ver se isso aí se forma mais para frente, né? A gente tem também aí o Guardiões da Galáxia Vol. 3, porque tem aí, cara, uma teoria, vai, na internet, essa teoria vem lá do Screen Hunt, onde basicamente o pessoal está afirmando aí que quem vai morrer no próximo filme, que já foi marcado que alguém vai morrer, seria o Rocket Reiko. E ele faz sentido, faz sentido que ele morra, porque numa declaração o diretor, James Gunn, já tinha falado que seria um personagem muito próximo do nosso coração, ele é muito chegado a nós, sabe? E, cara, a maioria ali ou não pode morrer ou não tem tanto carisma assim. Então o Rocket se enquadra no geral, tá ligado? Ele é um personagem que pode morrer, ele é um personagem que tem muito apego, principalmente depois daquela relação dele com o Yondu, que eu achei muito foda. E, porra, não tem muito o que falar, tá ligado? O Rocket é um personagem que quando ele está, ele marca, tá ligado? É um guaxinique que marca pra caramba aí, mexe com as nossas emoções, né? Em alguns momentos aí dos filmes. Então até que eu acho que essa teoria aqui faz sentido, sim. Bom, a gente tem aí também o Doutor Destino podendo aparecer no UCM. Já tem rumores, que eu acho que eu já trouxe em algum momento, sobre o Doutor Destino aparecer no UCM, provavelmente em uma série de TV como Disney Plus ou algo do tipo. Algum serviço de streaming, algo do tipo. Mas agora está sendo falado quem seria o Doutor Destino. Porque nós poderíamos ter, segundo esses rumores aqui, tá? Que é, se eu não me engano, do MCU Cosmic, tá? De que ninguém mais, ninguém menos que Lúcia Vombardas apareceria no UCM sendo a Doutor Destino. E mais, ela seria, no caso, a primeira Doutor Destino, ou pelo menos, ela estaria sendo manipulada por ele. Pra quem não sabe, Lúcia Vombardas, ela é uma mulher da Lativeria. E ela é chegada ao Doutor Destino. Ela tem ligações com o Doutor Destino, ela tem um corpo cibernético, muito graças a ele. E, em um dado momento, quando o Doutor Destino some da Lativeria, ela assume o comando. Ela vira a líder da Lativeria. E ela é tão cruel quanto ele, tá ligado? E aí, ela põe os planos ali, truculentos dela, pra funcionar. E aqui, no caso, no UCM, seria o contrário. Em vez do Doutor Destino aparecer e sair de cena pra ela entrar, ela apareceria primeiro, como governanta. E ela sairia de cena depois, para o Doutor Destino original entrar, tá ligado? Bem louco isso daqui. Eu acho interessante. Beleza, eu acho que tá faltando mesmo os personagens aí, cara. Não que a Lativeria tenha muita história, mas... Tem alguns personagens, pelo menos, de lá. Algum conhecido, ou pelo menos, falar que já esteve na Lativeria. Alguém podia falar que já esteve na Lativeria. Seria interessante, sabe? Eu acho que seria interessante. Então, beleza. Vamos ver aí como é que funciona, né? Lembrando que, segundo aí os rumores, o Doutor Destino apareceria primeiramente uma série de TV antes de ir para os cinemas, tá? Como vários outros personagens aí da Disney+. Belezinha? Também temos aqui alguns rumores um tanto estranhos sobre o Deadpool. Porque a gente tem o seguinte, cara. Tem um rumor aqui do I Got Discovered de que o Ryan Reynolds estaria pressionando a Disney para que o Deadpool seja um personagem recorrente e importante no UCM. Segundo aqui a notícia, o rumor afirma que... As fontes afirmam que o Ryan Reynolds está com medo que se o Deadpool ganhar uma classificação adulta na Disney, ele fique de lado em um universo separado dos outros personagens. E ele quer que o Deadpool, de fato, apareça efetivamente no UCM. Seja enfrentando um personagem, fazendo parceria, ou tacando terror, pelo menos em um momento, ou algo do tipo, sabe? E aí tem uma outra notícia que é um tanto conflitante, porque aqui fala que ele ainda está pressionando, né? Mas já tem uma outra notícia de que o próprio Kevin Feige gostaria de fazer um filme do Deadpool 3, ou seja, o próximo filme, em que o mercenário simplesmente iria escrever Vingadores Ultimato. Cara, eu confesso que eu achei isso genial. Tudo bem, é um rumor. É um rumor. É muito... Estão brincando com as nossas emoções, estão brincando com o meu coração, mas, cara, do fundo da minha alma, eu gostaria de ver esse filme, cara. Aquele traje do Deadpool, com a roupa dos Vingadores, seria incrível. Faria todo sentido agora ter aquele traje do Deadpool com a roupa lá dos Vingadores Ultimato. Seria incrível, cara. Eu acharia sensacional. Bom, e pra finalizar, a gente tem aí também o Homem-Aranha, porque a gente tem alguns rumores aí do God Discovery dizendo que o Homem-Aranha poderia aparecer mais pra frente aí e ser recrutado pela SWORD. Lembrando que a SWORD no UCM está meio que substituindo a SHIELD. A gente ainda vai ver como é que isso funciona na prática, porque a princípio eles deveriam proteger o mundo de ameaças extras, né? Extra-espacial. E vamos ver aí o que acontece, né? E o Homem-Aranha poderia trabalhar pra ele de alguma forma. Isso também implica naquela teoria de que a SWORD estaria montando um time, né? E que já teria Carol Danvers e mais um. Então esse mais um pode ser o Peter Parker. Olha que legal, né? As coisas vão meio que se misturando. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam e compartilhem. Deem uma moral no Padrim. Fale comigo lá no Discord. Valeu, nerds. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho